Hoje eu tava com aquela vontade de comer, sabe aquele cheeseburger, cheese salada, bem tradicional, com muita maionese. Aí depois vem mais maionese pra você ficar chuchando a batata. Fazer aquela montanha de maionese. Sim, e colocar ketchup em cima, fazer aquela baguncinha que eu amo. Tava com muita vontade, então hoje a gente decidiu vir conhecer. Uma lanchonete muito tradicional aqui de São Paulo, que a gente já tava com muita vontade, inclusive. Sim, e a gente viu vários vídeos. É verdade, é uma das tradicionais que a gente ainda não conhece. Então a gente vai conhecer junto com vocês. Então bora. Bora. Mas aonde nós estamos? Então a gente vai conhecer a Hobby Burger, que fica aqui em Interdizes, Zona Oeste de São Paulo. E gente, é um lugar, é uma esquininha. E é muito pequenininha, bem rústica, né? É só isso aqui que vocês estão vendo. É um lugar tradicional, funciona desde 1969. Nossa! E aí tem o balcão e tem a opção aqui das mesas, mas não são muitas mesas. Inclusive a gente chegou e pegou a última e aí já ficou com fila de espera. Agora tem espera, é. Exato. Fã, sério? E hoje é um domingo, cara, são 4 horas da tarde. 4 horas. Então tá roubando o negócio aqui, né? E olha como ela dentro não tem nem frufru, não tem nada. Não tem nem quadro, nada, 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 nada. E vocês viram que o garçom é bem... Aquela estica, né? Dos anos 70, mais ou menos. Essa roupinha bem tradicional, né? Mas eu já gostei que tem vários molhos na mesa. Olha essa mostarda, mostarda escura. Nossa! Agora tem molho inglês. É, também tinha azeite, tinha algumas outras coisinhas, porque eles também servem PF aqui. Ah, é? Tem PF também. Eu vi que tinha Beirute, no cardápio. Mas PF eu não tinha preparado não. É que eu já vim preparada no meu chisalado, entendeu? Eu já vim focada ali. E além do chisalado, eu tava com muita vontade de um milkshake. Nossa, meu, milkshake com hambúrguer é aquele... É tipo hambúrguer e batata frita. Combina muito, né? Não, combina muito. E eu pedi um milkshake tradicional. Tem uns sabores tradicionais aqui, que é chocolate, flocks, morango, creme. E eles têm cobertura. Esse aqui é de creme com... Calda de caramelo. Calda de caramelo. E esse copinho aqui do lado, representa o quão raiz é aqui. O chorinho. O chorinho. O chorão, né? Nossa. É um grande funcionador, viu? É um outro milkshake que ele entra. Caraca. Mas e aí? Ah, gostosinho, né? Tradicional. Pra mim é o meu preferido. Eu gosto muito do milkshake de creme, assim. Pra mim é o... É o simples bem feito. É o tradicional. Pra mim é o normal, sabe? Eu não gosto daqueles milkshakes que tem um monte de... Granulado. Sabe? Um monte de coisa. Eu gosto... No máximo, tem um chantilly aqui. Até vai. É. Tá. Eu não aguentei, eu pedi um beirutão de roast beef. Esse daqui é o pequeno, que eu achei uma quantidade ok, muito boa. Parece um hambúrguer dela, só que um pouquinho maior até. É, um pouco maior que um hambúrguer. É uma batatinha, a gente pediu a pequena também, já dá um solzinho aqui. E a porção de maionese à parte. Sim. E eu pedi um cheese picanha com salada. E aí quando você pede salada, ele vem maionese aqui. Então já tem maionese aqui, tem mais maionese lá. Do jeito que a Carol gosta. E a gente diz que o Brasil gosta, né? Ó, tá até bonito aqui, hein? Nossa senhora. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. É bastante alface, hein? Não, mas ó, dá pra ver aqui que ele tá... É, tira todo do saquinho pra gente ter uma noção maior do tamanho. Ah, tá. Beleza. Dá pra ver, né? Dá. A carne é... Sim. Deixa eu voltar ele aqui, pra não fazer... É que tá pingando um pouquinho aí. Pra não fazer lambanças. Lambanças. Mas você nem esperou. Você nem esperou, Fia. Eu não sei o que você tava fazendo e você parou de gravar. Ué, tá me ajeitando aqui, ué. Mas ó, gente, deixa eu mostrar aqui, peraí. Dá pra ver? Dá pra ver, lanchão. Gente, eu achei a carne muito suculenta. E dá pra ver aqui que tem um pontinho, né? Que não é aquelas carnes torradas. É. Não sei se dá pra vocês verem aqui direito. Dá pra ver um pouquinho. Porque tem muita lanchonete tradicional que a gente vai, que não tem ponto. É um ponto, é? É só o hambúrguer, tipo, torradinho e naquele ponto já era. Mas esse aqui, ele tá muito suculento. Eu coloquei mais maionese, né? Mas assim, pegando o hambúrguer e só mordendo ele, ó. Mostrando pra vocês. Dá pra ver aí a suculência da carne, né? Sim. Nossa, realmente. Eu pediria outro, mano. Vai que eu tô com fome porque eu quero comer meu beirutão. Mostra aí o seu beirutão pra galera. Eu pedi um beirute de roast beef, que é bem famoso aqui. É um de roast beef que você pediu. Eu pensei que tivesse sido de mignon. É bom. É bem bonito. É bem bonito. E pelo tamanho dele, ele parece um pouco maior que o hambúrguer, né? Da Carol, por exemplo. E esse daqui é o tamanho pequeno. Ainda tem um grande, que eu imagino que deve ser do tamanho do prato aqui. Vai ser bem servido também. Deixa eu ver. Vamos ver. Cara, é bem servido, viu? Tem tanta coisa, parece que tá difícil cortar. É, tem muita coisa. Olha isso. Tem um shake de morango aí. Tem um shake de morango aí. Opa. Bonito. Aí sim, hein? Bonito. Até mudei a câmera pra aproximar, pra gente ver melhor. Ó, ele é bem servidão mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir comer outro não. Igual a Carol, que quer comer já outro lanche. Bonito tá. Vai. Seroso também. Mas eu vou ter que cortar menor, porque esse pedaço tá muito grande. Olha o rosby, como ele é bem... Bem fininho, né? Ele tem um gosto familiar, mas eu não sei explicar o quê. Tenta... Da onde você já comeu ele? Não sei. Ou alguma coisa parecida com ele. Alguma pizza. Eu tô com pizza na cabeça. Mas eu nunca comi uma pizza de rosby, mas tem algum gosto... Tem alguma coisa que a gente sempre come de rosby, não é a piadina? Ah, pode ser. Pode ser. Piadina, se você não sabe o que é, tem uma foto aí na tela. Ele é um lanche italiano, né? Ele é como se fosse um pão sírio com recheio. Mais ou menos isso, tá? E as pessoas na Itália comem isso daí, e aí dá o trabalho. É tipo um lanche rápido. E parece bastante mesmo, a gente pede piadina de rosby. E acho que é exatamente esse gosto que eu tava me familiarizando aqui. Agora, viu, gente? Tava falando sobre a consistência da maionese. Eu achei diferente, ó. Ela não é cremosa. Não. Meio gelatinosa, né? É, ela tem uma consistência... Eu não sei falar muito bem a consistência dela, mas, ó... Tá vendo? Ela tem uma consistência diferente. Ela tá bem gostosa, a maionese, mas não é uma consistência cremosa. É até difícil de você pegar ela. Sabe que falta aí um ketchup pra dar uma... Faz uma misturinha aí, amor, pra gente. Eu não gosto de me dar essa mistura. Não, eu gosto. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não curto muito tudo nele misturado, não. Tá, isso aí é pra você. Por que esse cacho e a maionese tem essa consistência, gente? Não sei. Não sei se é sempre assim também. É a nossa primeira vez aqui, então eu não sei dizer. Pronto. Agora tá duzitinho, porque a Carol gosta, ó. Ai, meu Deus, quase coloquei pra fora aqui. Aí a gente faz assim, ó. Pronto. Dá uma... Misturadinha boa. Um toque especial. Esse gostinho de maionese com ketchup, fica perfeito, gente. Provem. Ai, e o segundo milkshake chegando. Não. É, o segundo ainda tem... Meu, tem muito mais aqui. É que você também não tá me ajudando a beber, né? Eu pedi pras 9 a 2. Nossa. Você nem tomou seu suco. Ainda não. Tá gravando em cima, em pé e não sei o que, deitado. Tá gravando pra todas as redes sociais. O Edu tá todo confuso hoje, gente. Hoje eu tô. Mas tava falando pro Edu, porque chegou uma parte aqui do hambúrguer. Porque eu achei que ele ficou um pouquinho salgado pra mim, sabe? Mas pra ele tá ótimo. É, não achei tão salgado não. É. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de sal. Então, sempre que eu vejo isso, eu peço pro Edu provar. Porque às vezes eu posso estar sendo um pouco injusta. Mas ele falou que tá bom. Então, às vezes, o problema sou eu mesmo. Não, tá no ponto. Se tivesse mais salgado, aí sim... Se tivesse bacon, por exemplo, aí seria de botem salgado, por exemplo. Sai da plate. Sai daqui, menino. Eu tava pensando também, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar desse lugar na minha vida. Ah, eu já. Não. Não, eu tinha ouvido falar. Não, eu tinha ouvido falar porque eu vi no Instagram os vídeos. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Porque São Paulo é muito grande, né? Tipo, tem muitos lanchonestes que são tradicionais, assim, tipo, de bairro, que a gente não dá pra conhecer. Com certeza. Inclusive, se tem alguma, comenta aí. É. A gente comenta aí, então, lá os lanchonestes que vocês conhecem, que são tradicionais. Isso aí é legal a gente começar a conhecer, né? Tem muitas. Lanchonestes tradicionais. Sim, claro. A gente foi uma vez pra gravar aqui pra vocês, que é muito tradicional. Ela funciona até de maridada e tal. A gente ficou tão decepcionado. Foi triste mesmo, hein? Não sei. Se foi o dia, eu já fui lá. Várias vezes não, vai. Mais de uma vez. Depois de show e tal. Se eu comi, não tava ruim, não. Mas no dia que eu fui com o Edu, nossa, a gente começou a gravar o vídeo. Chato. Mas ficou pela metade. Porque, não, isso é horroroso. A gente falou assim, eu não gosto de fazer vídeo falando mal dos lugares, sabe? Tipo, assim, se é uma coisinha ou outra, que a gente pode pontuar, às vezes falar, tudo bem, sabe? Tipo, da maionese que a gente falou, isso daí do salgado, são pontos, são coisas que são tranquilas. Mas ela tava tudo errado. Tudo errado, tudo ruim, frio. Nossa. E não era, e não é barato. É, e tava vazio. Tipo, não tava cheio. Abarrotado, né? É, que entre aspas enormes justificaria algum problema. Porque não tem que ter problema nem cheio nem vazio, né? Nunca. Mas, enfim, a gente sabe que se tiver muitas pessoas, acontece. Mas não, tava super tranquilo, então, sei lá, foi ruim mesmo. É, a gente ficou bem chateada. Então, enfim, comentem aí umas lanchonetes aí pra gente conhecer. E gravar uma série aqui, lanchonetes, trastina aí de São Paulo. Vou amar, mas tem que ter maionese, hein? Muitas. Maionese superada. Muitas. Ai, vou ficar bem satisfeito com o meu Beirute. Estou. Mas, vou deixar sobrar isso aqui? Gente, eu não consegui comer o hambúrguer inteiro. Não sei se foi porque eu fiquei falando demais, aí entrou o ar no meu estômago. Minha mãe sempre falava isso, que eu não podia ficar falando demais porque entra ar e aí já não consegue comer a comida. Mas, enfim, eu não consegui comer. É uma meia-verdade isso daí, né? É. Mais ou menos. Eu não sei. Mas, enfim, o Edu fica feliz quando isso acontece, né, amor? Todas as pessoas que comem mais do casal ficam felizes quando isso acontece. Olha como vem a conta no modo raiz também. Papelzinho, a gente fica com a caneta. Mas não aceita cartão aqui, viu, gente? É verdade. É difícil, assim, não aceitar cartão hoje em dia. Gente, estou super satisfeita. Não vou nem mais comer hoje. Eu achei o hambúrguer, ele num tamanho bom, mas assim, ele não é muito grande, sabe? Não é aquele hambúrguer bruto, mas também não é aquele hambúrguer pequenininho. Ele é um tamanho bom. A carne eu achei também uma carne alta, porque às vezes você vai nessas lanchonesses tradicionais, é aquela carne fininha, pequenininha, sofrida. Parece uma sulfite. Então você faz a misturinha ali com ketchup, que dá bom. E o milkshake estava gostoso, do jeitinho que eu gosto, que vem com a calda de caramelo, mas assim, é um milkshake de creme normal, não é nada do tipo de outro mundo, né? Não vem aqui, nossa senhora, deve ser o melhor milkshake do universo. Comum, normal. A batata estava crocante, tinha umas, estava meio murchinha ali, mas de modo geral estava ok. E o meu rosbife, eu estou falando meu rosbife toda hora. Rosbife de Beirute. Meu Beirute de rosbife. Estava muito gostoso, bem saboroso. Tinha vários textos, várias texturas, vários sabores. Era um misquite. Nossa senhora, mas está difícil demais. Enfim, gente, estava gostoso, estava muito bom. Entre o meu Beirute e o burger, eu pediria o Beirute. É mesmo? É. O hambúrguer, ele é muito gostoso, não me entendo mal, tá? Eu achei ele bem gostoso, mas por ter mais sabores ali, eu acho que o Beirute veio no meu coração. Eu não gosto de Beirute, não. Firo um hambúrguer, você come com a mão, sabe? Bem bruto. E uma coisa que a gente tem que destacar é o atendimento, né, gente? Aquele atendimento acolhedor, o pessoal aqui que trabalha, trabalha há anos, então a gente vê o pessoal chegando, provavelmente o pessoal que mora aqui na região, né? Porque a gente não é daqui. Vem aqui, chamam todo mundo pelo nome. Então, tipo, é aquele ambiente, sabe? Bem familiar, bem legal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Comenta aí as próximas lanchonetes que a gente tem que conhecer aqui em São Paulo. E partiu que eu vou tirar uma sonequinha que hoje é domingo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.